Boa noite. Você quer me explicar porque é que você demorou tanto? Eu tava dando umas voltas por aí. É. E quem era aquela mulher que você me apresentou com clientes? Sim, essa história. O doutor Otávio Jordão já me telefonou. Ele te ligou pra te avisar, é? Pra te dar tempo pra pensar, é? Pra você arrumar um álibi. Mas dessa vez não tem desculpa não, Théo. Aquilo que você fez não tem desculpa. Você fez papel de moleque, me fez passar por idiota na frente daquele cretino. Pra quê? Pra que me expô aquela humilhação na frente desse homem que você sabe que eu detesto? Pelo amor de Deus! Onde é que você tava com a cabeça? Parece que bebe a ouça daqui agora deu pra beber. Hã? Vai ver que deu pra beber. Porque inventou uma mentira suja e imunda. A que ponto você desceu? Mas um prazer eu tive, viu? Ah, um prazer eu tive. Eu disse que aquele canalha é tudo aquilo que tá engasgado há meses aqui. Porque eu sei que foi ele que armou essa farsa toda. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Isso que eu não consigo entender. Pra quê que você me humilhou dessa maneira? Théo, eu não tenho porque acreditar em mais nada daquilo que você me diz. Você mentiu pra mim. Meu Deus. E eu acreditei. Me dá um único motivo pra acreditar em você de agora em diante. Você não precisa mais se preocupar comigo, Diná. Tá? Eu não vou mais te dar trabalho. Eu vou sair dessa casa. Eu tô indo embora. Eu quero me separar de você. Théo. Que loucura é essa? Eu não entendi direito. Você não é surda. Você escutou muito bem. Pelo amor de Deus. Eu sei que a gente tá vivendo uma tremenda de uma tensão. O nosso casamento acabou muito antes do Alexandre ter matado aquele homem, Diná. Isso. A gente sempre viveu tão bem. E a parte, ela te adora. Ela vai entender, Diná. Nosso relacionamento acabou. Escutou? Que isso? Você mentiu pra mim? Me humilhou. Qualquer um ia reagir, não ia? Então... Você e o Otávio Jordão armam essa tremenda dessa farsa? Eu não posso falar nada? Tudo bem que eu sei que isso tudo saiu da cabeça dele. Escuta aqui. O Otávio Jordão não inventou história nenhuma. Ele induziu você. Ele não me induziu a nada. Não me induziu a nada, não. Para com essa palhaçada. Eu é que invadiu o escritório dele. Fazendo papel de moleque. Ele me chamou de moleque. De responsável. E com toda razão. Não? Eu fiz papel de moleque mesmo? Fiz? Então, quem era essa mulher? Uma ex-cole... Uma ex-cole... Ex-cole... Ex-colega de faculdade. Eu vi vocês dois na lanchonete. Claro que você viu. Claro que você viu. Nós paramos pra tomar um café, bater um papo. Só isso. Eu quero saber. Essa mulher é solteira? É, Diná. E aí? Qual o problema? Acontece que eu não a vejo há mais de um ano. E aí? Se vocês só são amigos, por que você saiu correndo? Não. Essa tá aí. Essa é uma pergunta que eu já me fiz há mais de mil vezes. Não consigo responder. É um óbvio. Medo. Pode ser medo. Medo de quê? De quê? Medo do seu descontrole. Eu não aguento mais os seus escândalos. Eu não ia fazer um escândalo no meio da rua. Será? Jura? Dedé, ó. Eu tava lá em cima. Eu tava pensando, martelando aqui minha cabeça. Olha. Eu resolvi, cara. Você vai começar com esse negócio. De pauleira americana pra cá, pauleira americana pra lá. Eu não tô. Ai, não. Zeca. Zeca. Eu falei com o pessoal. E eles fecharam a questão, cara. Fechou a questão. A gente tem que dançar conforme a música. Ou melhor. Tocar conforme a música, né? Ah, é. Tocar conforme a música. Eu não sou escravo de ninguém. Eu não tenho que obedecer a ninguém. Mas como é que é? Ninguém vai falar nada, não, caramba? É verdade, Zeca. Acho que a gente tem que ter liberdade de decidir o nosso próprio repertório. Você quer saber, Zeca? Eu tô com o Dedé. A gente tem que faturar, cara. Dinheiro. É. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Vai lá. Ajoelha na frente do cara. Agradece a honra que ele deu pra vocês. Chega lá. Thank you, mister. Thank you for chance. Não é assim, entendeu? Zeca, Zeca. Zeca, bem que eu tentei. Mas os caras só querem saber de música americana. Fazer o quê? Tem que ser, né? Não. A gente tem que tocar as músicas que todo mundo gosta, entendeu? Que tá na parada. Na parada, na parada. Parada é tudo mutreta, rapaz. Eu conheço isso. Não é à toa que esse país tá no brejo. Sabe qual que é o problema, Zeca? O problema é que a gente tá cansado de saber da safadeza e ninguém faz nada. Ninguém reage. Mas é exatamente isso que eu tô falando. Vai chegar na nossa vez. Nós continuaremos a não fazer nada. Tá na hora de alguém virar a meia. Olha aqui, ó. Você faz o que você quiser. Só que só lembra de uma coisa. O cara não discutiu. Tá pagando o que a gente quer. Só que a gente tem que tocar o que ele quer também, pô. Ele tá certo, cara. Então, vai, Zeca. Me embaça. Vamos lá. Isso. Vai todo mundo na onda do Dedé. Não tem problema. Todo mundo cantando em inglês. Que nem um bando de papagaio, né? Porque ninguém sabe o que tá cantando. Ó, não é assim não, tá? Olha aqui, ó. A minha parte eu fiz. Eu descolhei o show e fiz o contato com a gravadora. Ó, não enche o saco, Zeca. Entendeu? Tá enchendo já. Tudo bem. Nossa conversa a mais. Então, daqui por diante é o seguinte. Quem acha que o Dedé tá certo, pode ir com o Dedé. Então é assim? Tudo bem. Vamos lá. Eu fico com o Zeca. Eu também fico. Eu também. Ô, pessoal. Não vamos acabar não, hein? Vamos ensaiar, Zeca. Não, tá legal. Tá legal. Eu já entendi. Acabou o clima. Ô, Dedé. Calma aí, Dedé. Dedé. Que isso? É um tempo aí, Dedé. O que você tá fazendo? Vamos conversar. Meu microfone. Meu microfone. Eu vou cantar com o Dedé. Esse egoísmo. Vamos conversar. Esse egoísmo. O teu baixo é meu também. Você vai levar o baixo? Vou aqui. Ô, Dedé. Cara, você tá muito egoísta. Você tá muito egoísta, cara. Você tá muito egoísta. Olha aqui, ó. Depois eu volto com a Kombi pra pegar amplificador e o resto do material. Caixa, tá legal? Ô, Dedé. Pera aí. Você tá muito egoísta, cara. Volta aqui. Vamos conversar, meu. Ai, eu não acredito. Pera aí. Que ignorância, isso? Não dá, não dá. Ô, pai. Eu sou contra. Entendeu? Eu mandei ela embora. Filho, eu sei o que eu tô fazendo. Ela foi. Tomara que tenha ido, né? Ué, essa mulher te ofendeu. É só ela chegar que começa o festival de bacharia, né? Boa tarde. Boa tarde. O senhor está bem? Muito bem, obrigado. Desculpe a insistência, mas é que eu precisava falar com o senhor com uma certa urgência. Vamos lá pra fora. Pera aí. Acontece que o meu marido se aborreceu muito com aquilo que eu fiz. Ele confirmou aquilo que o senhor disse. Isto é, que o senhor não teve nada a ver com o incidente de ontem. O Theo assumiu toda a responsabilidade. Eu disse que eu não tinha culpa. Você não acreditou. Pois é. Eu sei que eu agi mal. Eu... Às vezes eu sou assim. Um pouco impulsiva, talvez. Eu não deveria ter entrado na sua casa. Você não entrou, não. Você invadiu. Eu... É. Mais ou menos isso, né? Doutor Otávio, é por isso que eu estou aqui. Será que o senhor pode me desculpar? Tá desculpado. Bom, agora que você já disse que você queria, você pode ir embora. Filho, você está sendo indelicado. Não foi assim que eu te eduquei. Diná, você pode dizer ao seu marido que... Eu já esqueci o acontecido que... Absolutamente, você... Não me incomodou com a sua visita. Ótimo. Então, já que é assim, eu... Eu já vou indo embora. Passe bem. Prazer em revê-la. Jolene, não perde lá, por favor. Jolene, não perde lá. Por favor. Jolene, não perde lá. Por favor. Jolene, não perde lá. Sãs e filha ao seu marido. Jolene, não perde lá, por favor. Jolene, não perde lá, por favor. Jolene, não perde lá, por favor. Eu gosto muito do que hein! Jolene, não perde aí, por favor. Sergente, não perde lá. Ela foi namorada do Alexandre? Oi, Stella. Tá boa. Tudo bom. Prazer. Igualmente. A Diná não tá aí? Pensei que ela tivesse. Tá. Tá lá dentro. Obrigado. Quer? Não, obrigada. Você terminou mesmo com meu irmão, não é? Terminei. A gente soube. Pois é. Você conhece os trabalhos? Já viu alguma coisa da galeria? Não, não. Fica à vontade. É, vou dar uma olhadinha. Dá licença. Licença. Oi, Diná. Tudo bem? Tô aqui acompanhando a Lita. Você já se conhece, né? Eu gostei desse quadro aqui. Quanto custa? Pra você não está à venda. Diná, o que que é isso? Eu não vendo nada pra essa moça. Eu não gosto de você. Calma. O Alexandre já esqueceu tudo isso, lembra? Se ele esqueceu, eu não sei. Eu não esqueci. Você é bem maluca, né? Você queria que eu passasse a minha vida inteira esperando um cara que foi condenado a 18 anos de prisão? Isso só prova que você nunca amou, meu irmão. Se eu amei ou não e problema meu, você não tem nada a ver com isso. O momento que ele mais precisava de apoio, você deu no pé. Você não presta, garota. Bora com isso. Não vale nada. Cala a boca. Não vale nada. Não vale essa coisa. Só tem um minuto pra sair de dentro da minha vida. Não vale nada. A negótica, a negótica. Não, para, não. Não, para. Nossa, nojenta, mal-educada, idiota. Elisa, se eu soubesse, eu não tinha te trazido, viu? Leva pra casa, Mauro, por favor. Elisa, olha aqui, a Adina tá descontrolada. O problema não é com você, o problema é com ela. Ai, me leva pra casa, vai, porque senão eu vou entrar lá e vou arrebentar com a cara daquela mulher. Tá, tudo bem, calma. Você viu o atrevimento? Vem aqui me desafiar. A continuação não tá bem, a continuação em casa. Escreveu uma carta, escreveu uma carta dando fora no Alexandre. É o direito que ela tem, gente. Como? Na hora que ele mais precisava do apoio dela, Andressa? A gente nunca sabe muito bem o que é que acontece nessas histórias. A senhora é que ele ainda gosta dela. Eu vou te dizer, eu sei. Eu sei o que é perder alguém que a gente ama, viu? Dói, dói muito. Faz o seguinte, ó. Vai pra casa, descansa, porque... Isso aqui hoje já foi um fiasco, viu? Com licença. Desculpa, dona Gina, eu sei que eu demorei, mas é que o doutor César comprou cinco telas. Ele me pediu pra tirar o recibo, eu fui pro computador. A senhora tá bem? Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Eu só queria que você depois fechasse aqui a galeria no final, que eu já tô indo embora, tá? Isso, mas vai pra casa, é melhor. Você tá nervosa... É por causa do tel, né? Andresa, você descontou em cima dessa menina, né? Olha aqui, Andresa. Quando eu dei a bofetada na cara dessa moça, e hoje, quando eu expulsei daqui, tava tudo bem entre eu e o telas. Eu fiz tudo isso por causa do Alexandre. Não faz escândalo, isso é só uma brincadeira. É que eles beberam um pouquinho além da limpa. Tudo bem, fica calma. Tudo bem. É, eu... Desculpa, mas é porque deve ter acontecido alguma coisa. Um espírito de porco deve ter desligado ali. Ô, Bia, ô, Bia, bota o som lá, Bia. Ah, não fui eu que desliguei. Eu sei que não foi você, mas vai lá e faz um favor pro teu tio. Bota um som lá, vai. Tá ótima, você tá ótima. Fica calma, fica tranquila. Roberto, eu tô a ponto de explodir. Não deixa ninguém perceber, calma. Tira essa mulher daqui, senão eu vou jogar ela daqui de cima. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Só não deixa ninguém perceber que você me pediu. Fica calma. Vai, mamãe. Fica calma, mantém o controle. Segura aí. Ah, pelo amor de Deus, tá? Vou matar esse espantinho. Ah, aqui fora tá uma desligida, tá mais um uísquinho. Quer um golinho? Theo, 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 toma um uísquinho. Toma um uísquinho. Toma, obrigada. Você tava aqui dançando tão legal e você veio atrapalhar, né? É, porque a dona Maroca pode ficar meio magoada, né, Theo? É. Magoada por quê? Porque dança sempre dá um tom de festa e o filho dela tá preso, sabia? É, o Alberto tem razão. A Dina insistiu muito pra que ela desse essa reuniãozinha, porque por ela mesma ela não faria nada, né? Vai lá falar com ela, vai lá. Vai ficar magoada. Você conversa, vai lá. Vou lá. Vai lá. Tem uma olhinha? Dona Maroca, tá calor, né? É. Tá calão. Tá quente. Ódio, ódio que eu tenho dessa desgraçada, eu vou matar essa mulher, vou estrangular ela, o que que eu vou fazer com ela? Vou queimar ela numa fogueira, no aniversário da minha mãe, vagabunda, vaca, eu vou matar ela. Cala porca, amiga, amiga, isso é uma amiga da onça que você arrumou. Eu não sabia que ela ia dançar com o Theo. Eu quero 10 inimigas, 10. A culpa não é minha, não fui eu quem convido. Eu não convidei. Como é que você convidou? Eu não convidei, deixa eu contar. Elas sabiam por acaso, eu comentei sobre o aniversário da mamãe. Vieram porque são metidas e são mal educadas. Senhora, isso aqui é uma família. Eu vou resolver isso. Você viu o jeitinho dela dançando com o Theo? O meu Theo segurando a nuca dele. Tô passada, não sabia que a Regina era assim. Tô passada, tô eu. Fica, calma. Muda a roupa. Fica. Eu vou resolver isso. Desgraçada. Muda a roupa. Eu vou mudar! Eu vou estrangular essa mulher. Ela vai ver comigo. Se eu pego ela numa esquina, eu estrangulo ela, aquele pescocinho. Nuca, ela gosta de uma nuca. Ela vai ver como eu vou fazer com a nuca dela. Eu ainda tive um prejuízo, meu vestido lindo. Diná, Diná. Eu gostei de ver, Diná. Mas que maravilha. Menina, nota 10 pra você. Você foi demais, Diná. Linda, né? Você viu só? Segurei na maior categoria. Coisa de mulher. Quase que eu coloquei aquela mulher daqui de cima, mas eu segurei. Você viu? Eu mesmo. Assim que eu gosto de ver com classe. Cadê sua roupa? Caiu o vinho. Caiu o vinho. Vou botar isso. O que você acha? Ai, lindo. Lindo, né? Lindo. Você tá bem mesmo? Tô ótima. Cheio de energia. Diná. Já vamos, boa noite. Vamos embora, vamos, amor. Você tá louca que eu vou embora? A pessoa tá maravilhosa e eu não vou sair daqui de jeito nenhum. Nossa, a bolsinha. Vamos embora assim, viu? Já é tarde, né? Boa noite. Boa noite. Vamos, vamos, viu? Você é maluca, mãe? Dançando com o marido da Diná? Você não sabe o que era isso? Não tem nada de mais. É uma festinha. Tira a cara pra da céu. O que é isso? Ela vai dar um bafão aí. Quero ver. Por que você não pegou alguém solteiro? Ah, o que é isso? Ah. Inéia. Oi. Estela, a gente já tá indo embora, viu? Eu acho ótimo. Regina? Regina, vem cá. Ah, um pouco chato o que tá acontecendo. Eu gostaria que vocês fossem embora, por favor. O que aconteceu? Amanhã a gente conversa, tá? Eu falo com o povo, eu me despeço. Vamos embora. Vai, vai, vai. E aí? Fala. O que? Desenbucha. Não tá se divertindo? Não, me diverti sim. Fiquei daqui só assistindo. Ô Mauro, eu fiquei boa, viu? Com a atitude da Diná. A gente dançando ali. Eu fiquei com medo. Achei que ela fosse transformar a festa num escândalo. É, mas faltou um pouquinho. Obrigado. Como é que tá deixando? Bom, eu vim te cumprimentar pelo dia de hoje. Eu trouxe até um presente pra você, mas... Só desculpa porque eles desengrulharam. Sabe como é que é o sistema. Tem que revisitar tudo. É um livro de aventuras. Só pra você se distrair, viu? Não tem essa boca, cara, não, cara. Pra que essa raiva toda? Tem? Já passou, Alexandre. Já foi. Passou por você. Tá amofando aqui nesse buraco. Ah, meu Deus. Você é mais lindo dia de hoje. Teu aniversário. Eu vim aqui pra te dar os parabéns, cara. Esse ano mesmo sabe que eu... Tô até contente de te ver. Foi boa. Foi boa a tua ideia. Boa ideia de vim aqui. A Dinah e a Estela, elas ficaram de vim daqui a pouco. Eu combinei de vim com o Alberto, mas resolvi vir antes pra conversar a sós com você. Nossa. Tu não sabe como é que eu tô contente de te ver. Eu conversei com teu advogado. Ele tá trabalhando duro. Tá crente que eu vou acontecer nesse buraco e no mundo, né, cara? Alexandre, todo condenado, ele tem que ficar até o fim da sua pena. É isso. A não ser que você mude esse quadro. Por bom comportamento. Aí sim, você pode sair antes. Isso pode acontecer. Você é meu, aquele desgraçado. O que é desgraçado? Otávio Jardão. É. Esse cara aí. Esse cara aí. Vocês três. Vocês três que me meteram aqui dentro. Otávio Jardão, para um minuto. Foi você que pegou aquela arma. E você que apertou o gatilho. E você que matou o cara. Eu tô com a minha consciência tranquila. Os três. Os três desgraçados. Eu estou com a minha consciência tranquila aqui. Você é quem fez a caca... Ai! 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 Guarda! Para a porra, mano! Abulco, cara! Xílico! Desgraçado! Eu ainda te pego, cara! Você enlouquece agora! Vai ser no fim do mundo! Eu te pego, viu? Eu te pego! O Theo tá demorando. Ele não devia ter entrado sozinho lá. Alberto, você não... Você não combinou com ele que vocês iam entrar juntos? Eu não quero assim. De repente foi até bom ter me atrasado, Edna. Pode ser que dessa vez eles se entendam lá dentro. Acho muito pouco provável, Alberto. O Theo não devia ter entrado lá sozinho. É perigoso. Bobagem. Vai ver que fizeram as pazes e estão lá batendo um óbapo. Pode ser até sexta, Edna. Mas acho muito pouco possível. Droga. Theo? O Alexandre quase que me matou. O quê? O que é isso? Eu posso te guardar. Ele tirou um estilete, um punhal, sei lá o quê, e ia me furando. Mas o que é isso? Que horror! Você tá bem? Ah, tá chocado? O Alexandre tá completamente louco. A gente... A dona Maroca ficou chateada comigo quando eu proibir que ela viesse. Isso aí, mas, Lucia, foi bom ela ter pegado essa aqui. Foi, foi bom demais. Eu não posso imaginar minha mãe aqui assistindo essa... Você não tem eu nesse estado. Ia ser terrível, né? É emoção demais pra uma pessoa da idade dela. Olha o Alexandre. Alexandre? Alexandre? Alexandre, pra onde é que eles vão levar a gente, né? Calma, calma, calma. Ele tem que voltar pra cela, dona. Mas por quê? Nós viemos aqui visitá-la. Eu trouxe até um bolo. Hoje ele não fala com mais ninguém. Não fala assim, por favor. Só cinco minutos. Eu juro que eu não vou demorar. O senhor fica lá dentro. A gente sai rapidinho. É verdade. Acabou a visita. Não, por favor, seu guarda. Olha, nós somos os irmãos dele. Todos parentes. Hoje é o aniversário. Vamos falar alguma coisa. Ele tá muito violento. Quase matou um cara. Ele hoje não fala com mais ninguém. Só para mim, por favor, seu guarda. Diná, ele tá descontrolado. Pode ser perigoso, Diná. Contra mim, ele não tem nada. Diná, que isso, Diná, que isso? Não, gente, calma. Calma. A Diná tá nervosa. Ela falou sem pensar. Ela não quis acusar ninguém. Peraí, Otávio. Eu não tô entendendo. O que que tá havendo com você? Eu pedi a verdade pro doutor Muniz. E ele me falou. Tá, ele falou exatamente o quê? O que você já sabe. Otávio, nós vamos lutar juntos. Eu vou tratar você. A ciência, a cada dia, encontra caminhos novos, novas possibilidades. A medicina tá caminhando pra chegar lá e nós vamos chegar. É só uma questão de tempo, Otávio. O que não pode é você entregar os pontos. Porque o fundamental é lutar. É ficar firme. Eu posso te citar agora. Agora, se você quiser. Dezenas de casos. Com prognósticos difíceis, possibilidades mínimas, que se resolveram muito bem. Eu vou tratar você. A gente vai lutar contra isso, quanto antes. Não pode é perder tempo, Otávio. Otávio, pra que que você foi lá? Eu queria saber a verdade. Eu achava que você tava me enrolando. Eu não sou burro, Alberto. O Flávio não tinha esse direito. Ele não podia ter falado com você. Você é meu paciente. Ele fez parte da junta médica que me examinou. E eu tenho o direito de saber a verdade? Trata-se da minha vida, Alberto. Você disse que ia sair. Eu tenho que exitar a dona Amaroca, a mãe da Dinah, ela tá... Ela tá muito gripada. Vai, vai. Não se preocupe comigo, não. Eu tô bem. Vai. Tá legal. Não demoro, não. Eu te espero pro almoço, então. Eu te espero pro almoço. beijão, Kido. Doutor, eu queria pedir uma coisa pro senhor. Não comenta nada com o doutor Otávio. O senhor é o maior amigo dele. Eu sei. É que ontem, eu fui com ele no hospital. Fazer o que, eu não sei. Só que, ele pediu pra eu não comentar com ninguém. Eu não tô sabendo, senhor Kido. E eu também vou te fazer um pedido, tá? Se você gosta mesmo do Otávio. Esquece isso, tá? Não comenta com ninguém. Mami, tô saindo e gostaria que a senhora tomasse o suco de acerola que eu pedi pra Maria fazer pra senhora. Aham? Uhum. Ô, Diná. Como é que é Rio da Itália com duas letras, hein? Hum. Eu sabia. Não é hoje. Cabe aí? Pô, pô, pô. Rio, pô, cá. Ih, tá ficando craque, hein? Muito bem. Adivinha onde é que eu vou? Não me diga que vai atrás do Theo. Mas também não é assim o dia inteiro, né? Fô na casa lá da ex-namorada do Alexandre. Meu Deus do céu. Deixa essa moça em paz. Vou pedir desculpas. Eu andei dando uma bolacha na cara dela. E o Theo ficou uma onça. Quer dizer que é... É por isso que você tá indo lá, por causa do Theo? Claro que sim. Ele anda atencioso, carinhoso, delicado, mas começou com uma conversa de separação. É. Eu preciso fazer o Theo se desligar desse assunto.